Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, muito bom estar com você aqui no Cabeça pra Cima que você pode assistir sempre pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Muito bom estar com você, poder falar sobre temas interessantes e quero lembrar que aqui o que a gente mais gosta é poder falar daqueles temas que você pede porque eles fazem diferença na sua vida Nossa missão é abençoar você e nos sentimos muito gratos a Deus quando recebemos as suas mensagens que confirmam que temos cumprido a nossa missão Portanto, manda o seu tema que a gente sempre vai buscar profissionais capacitados para nos ajudar a refletir e trazer as informações que você gostaria de ter para poder refletir com a gente Obrigada também a todos vocês que têm tomado a decisão de semear na Boas Novas vocês que fazem diferença pra gente vocês que nos ajudam a cumprir a nossa missão levando a mensagem de Jesus, o amor de Jesus 24 horas por dia a todas as pessoas, pela televisão, pelo rádio, pela internet a Boas Novas, ela está aí, pertinho de você, onde você estiver isso é muito bom, não é? E você, semeador, é que nos ajuda a garantir essa presença todos os dias que o Senhor possa abençoar a tua vida que Ele possa manter acesa a chama no teu coração de ser sempre um missionário cumprindo o ídio de Jesus porque é isso que a gente faz aqui, tá certo? um beijo pra todos vocês semeadores e não semeadores a todos vocês que nos acompanham a cada dia quero dizer pra vocês que nós oramos por todos vocês pra que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre a vida de cada um que Ele possa atender os desejos do coração de vocês e mais do que isso, que Ele possa permitir que sejamos seguidores de Cristo dentro daquilo que Ele espera de cada um de nós Cabeça pra Cima de hoje vai falar com vocês sobre um tema que Ele é absolutamente atual e também um tema muito importante você sabia que, por exemplo, as crianças que são ignoradas pelos pais elas podem levar pra vida adulta vários transtornos psicológicos? isso podia não significar tanto mas o mais crítico dessa história é que nos tempos atuais cada vez mais crianças estão tendo que enfrentar a ausência dos pais como lidar com essa questão? o que é possível e preciso fazer pra amenizar essa ausência dos pais? essa é a nossa reflexão de hoje trouxemos especialistas e vamos refletir sobre pais ausentes começamos com o nosso informativo a autoridade dos pais é, sem dúvida um elemento fundamental no desenvolvimento de uma criança e na constituição da sua personalidade em tempos de grandes transformações e da universalização da educação há quem diga que essa autoridade paterna entrou em crise o número de crianças que crescem sem a presença do pai em todo o mundo vem aumentando de forma alarmante nas últimas três décadas só nos Estados Unidos são 24 milhões de crianças que vivem nessa situação no Brasil não há pesquisas que mostrem o sumiço do pai na vida dos filhos mas segundo a associação dos registradores de pessoas naturais de cada 20 crianças registradas em São Paulo uma não tem o nome do pai na certidão de nascimento pois é né gente essa é uma realidade que está ficando cada vez mais presente no nosso país pais ausentes não só pelo sumiço mesmo desses pais mas também pelo estilo de vida atual os pais trabalhando fora as mães trabalhando fora e as crianças vão ficando cada vez mais sem a presença deles mas é disso que a gente quer falar hoje falar sobre a ausência dos pais entender esse conceito de ausência e para não só o conceito mas os impactos também é clave para nos ajudar nessa reflexão eu recebo aqui no estúdio a Cristiane Hein ela que é pedagoga é especialista em neurociência aplicada à educação e é também professora da escola brasileira da infância vira virou muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco obrigada Celeste eu que agradeço a oportunidade importante a gente falar desse tema nesse tempo Cristiane muito importante né a realidade que a gente vê principalmente nas escolas que é uma área que eu atuo bastante é de crianças que sofrem bastante dessa realidade aham bacana bacana vamos lá conversar sobre esse tema e também conosco Jairo Carioca que é psicanalista e mestre em teoria psicanalítica muito bom ter você aqui já está ficando pichinha marcada coisa boa Jairo prazer muito grande estar aqui novamente com você Celeste nesse programa eu achei um interessante informativo fala sobre ausência de pesquisa no Brasil e aí traz um dado de São Paulo aquela 10 criança um não ter o nome do pai quer dizer se no estado você tem essa perspectiva em um estado tão grande quanto São Paulo onde está uma presença marcante de várias estudiosas imagina estados longíquos nordeste norte como é que está essa realidade quer dizer se a ausência física ela já é uma coisa preocupante esse tipo de ausência de não conhecimento de não assumir é pior ainda é pior quer dizer é uma realidade ainda eu acho que isso é secular mas que ainda existe no nosso tempo que é uma coisa ridícula é um pai achar que ele pode não se responsabilizar pelo filho que fez como se existisse como se fosse possível como se fosse possível como se uma mulher pudesse gerar um filho sozinho e não fosse uma responsabilidade mútua aí nessa história mas a gente está falando aqui ausência dos pais que pode gerar sequelas nas crianças e tudo vamos definir esse conceito de ausência o que que pode caracterizar quando a gente está falando aqui de pais ausentes o que que pode caracterizar essa ausência em psicanálise não se fala de ausência sem antes de falar numa presença a ausência implica a presença Lacan dizia que a função do pai é uma função simbólica você é preciso que você queira ser pai muito antes da criança nascer então não é só uma função biológica é uma função simbólica também e em psicanálise a gente costuma dizer que o sujeito só surge a sua estabilização na psique a partir da função do pai e da mãe então quando a gente fala de função paterna nós estamos falando de ambos tanto da mãe quanto do pai essa ausência ela tanto pode se dar de forma física como pode se dar também de forma psíquica como é a questão de filhos que tem os pais que trabalham o tempo todo e são ausentes e acho que inclusive é o que nós vamos abordar hoje sobre essa ausência tanto do lado da perda quanto do lado da perda física quanto do lado da perda psíquica quantos filhos tiveram perdas físicas mas no entanto conseguiram normalizar sua vivência e outros que tiveram paz mas que tiveram problemas psíquicos muito grandes eu estava olhando uma pesquisa Celeste uma pesquisa americana como eu falei a ausência de pesquisa brasileira nesse tema uma pesquisa americana que foi feita durante muitos anos com um grupo de crianças e aí se percebeu uma gama de meninas que desenvolveram na fase adulta depressão transtornos alimentares desenvolveram uma série de questões pela ausência do pai e às vezes a gente não associa alguns distúrbios físicos algumas questões a gente não associa mas isso é um fato o que eu achei mais interessante na pesquisa é que os dados eram muito maiores em meninas do que em meninos as meninas desenvolveram na fase adulta muito mais depressão do que os meninos na sua fase adulta pela ausência no caso a pesquisa era a ausência especificamente dessa figura paterna na figura do pai e aí você falou sobre pais que fazem os filhos e não assumem e essa semana eu estava lendo um jornal que dizia do novo filho de um funkeiro da mídia que se gava de ter uma quantidade muito grande de filhos e aí dizia nasceu o novo filho do misto e alguma coisa quer dizer a gente está vivendo uma sociedade que não há mais a responsabilização é, se ele efetivamente ficar cumprir o seu papel de pai da mesma forma que divulga a quantidade de filhos parabéns parabéns verdade eu muito bem definido pelo Jair essa questão da ausência e a gente percebe hoje o que eu verifico muito nas salas de aula é a formatação da sociedade que a gente tem hoje apesar de termos famílias estruturalmente completas vamos dizer assim a ausência dos pais ela é significativa principalmente por essa nossa demanda de pais e mães terem que trabalhar fora cada vez mais tempo fora de casa não acompanhando os filhos no dia a dia no cotidiano coisa simples isso traz para as crianças um impacto significativo não só na sua dinâmica de sala de aula na sua área cognitiva ou emocional mas traz impactos futuros que às vezes demoram a se associar a essa questão mas que estão intimamente ligados essa ausência dos pais quanto mais trabalham mais ausentes ficam mais correndo para manter a casa manter a família manter uma estrutura e as crianças vão perdendo esse contato vão perdendo aos poucos essas referências eu chamo a atenção assim para a importância da gente falar sobre esse tema exatamente por esse contexto quer dizer a sociedade está mudando o perfil das famílias ele já mudou e continua em mutação então não adianta a gente ficar aqui querendo trazer as posições para sistemas passados porque isso não volta a mulher graças a Deus tem aí entendido a sua posição entendido o seu papel na sociedade ela não necessariamente ela está do lar não que ser do lar tenha qualquer demérito porque para ser do lar tem que ser excelentes administradoras excelentes gestoras para dar conta desse sistema familiar como um todo mas a mulher ela está querendo mais ela mudou esse perfil de ser aquela que cuida dos filhos e do homem que é aquele papel que é apenas o provedor essa história mudou então a gente tem que mais do que nunca conversar sobre isso e para que cada um tenha consciência de que tudo isso é bacana mas tem um papel que quando se decide ter filhos porque isso é uma decisão ele não pode ser esquecido é verdade isso tem que fazer parte dessa história você falou bem claro da questão das mutações da família na sociedade quando você pega o texto por exemplo de Freud ele escreve nos três ensaios ele tem um texto que ele fala quando bate numa criança é o nome do texto que ele fala e isso se aplica muito bem na família vienense no século XIX que era uma família patriarcalizada todo aquele sistema Lacan no século XX ele já vai modificar isso porque ele já está diante de uma família em que os casais agora que se aproximam não se aproximam mais por causa de acordos na época de Freud o casamento era por acordo minha avó falava muito disso então esse casamento do século XX até por conta da revolução francesa aquela coisa toda é o casamento do romance então é o casamento do amor e os filmes são lindos e os livros são lindos e aí quando você tem o momento agora do século XXI e aí tem o psicanalista Rudinesco que vai falar sobre isso onde o casamento hoje a família de hoje é o sujeito que está em busca da satisfação sexual e profissional então o casamento hoje não é mais baseado somente no romance nem nas alianças do século XIX hoje o casamento você tem dois indivíduos você tem dois sujeitos que todos os dois a procura da satisfação profissional e todos os dois a procura do prazer sexual e aí é preciso pensar como fica a criança nesse meio nesse contexto porque essa busca de prazer como fica a criança nesse contexto que muitas vezes chega por acaso que aconteceu e não de uma forma planejada e às vezes o que eu vejo também em clínica Celeste é a mulher desejar por questões biológicas já estou com uma certa idade logo vou deixar de ser mãe e o homem não querer pois é a mulher desejar porque a mulher tem um tempo para ser mãe o homem pode ser pai a qualquer tempo a mulher tem um tempo mais definido biologicamente e aí muitas vezes até partindo para aquela questão da produção independente da produção independente agora olha só existe um tempo em que nessa fase da infância existe uma idade em que seja mais fundamental a presença dos pais qual é esse tempo em que essa presença ela é absolutamente decisiva e aí se não houver ela vai afetar momentos futuros e a vida adulta dessa criança se eu já preciso ir para o intervalo vou para o primeiro intervalo e a gente volta com essa questão tá legal? vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí a gente volta Obrigado.